Bem galera, hoje vim aqui então tão distante, onde o Vanderlei está construindo sua residência na Floresta Encantada. Aqui é bem movimentado, os vizinhos tudo gente boa, uma beleza. Mas o tal Dorek tem a língua grande, já falou que aqui está morando o Shueck e a Fiona. Não satisfeito disse que a Branca de Neve mora no quarteirão de trás. Vanderlei, é verdade que você acorda 9 horas pra trabalhar, e quando é 11 horas a mulher vai procurar você, e encontra dormindo debaixo de um pé de manga. Ela passa a mão em um cipó de marmeleiro pra acordar o cabra debaixo de chibata. É, pra você ver como é que é né. A telha. É isso aí Cláudio, um abraço meu querido. Vanderlei, é verdade que você fez um banheiro pra mulher, e outro só pra você usar no meio do mato? E que ficou a coisa mais linda do mundo seu banheiro selvagem? Tô aqui descansando um pouquinho, tomei o café, pra poder começar firme aqui né. Ah não, já vai encher o bucho de novo. Que falta faz seu Paulo aqui pra ver isso. Você que vai dormir debaixo do pé de manga, que já aviso sua mulher, pra ir esquentar seus couro na chibata. Mas me fale do banheiro seu. Ficou da hora mesmo ou é só conversa sua? Pelo que já percebi aqui, os seus vizinhos estão desconfiados que você conta muita vantagem. Não é porque a pessoa mora numa favela, né, que ela tem que ser desorganizada com as coisas né. Quero dar uma limpada aqui também nessa parte. O banheiro masculino tá lá embaixo né. Então quer dizer que, nossa igual eu falo, nosso banheiro tá limpinho ali ó né. O banheiro do acampamento é aquilo ali, tá limpinho, tudo ajeitadinho. Né, ontem mesmo, né, já fui no mercadinho aqui próximo, até joguei pra jogar um desinfetante pra... Não é que tava, né, com mau cheiro, mas desinfetante dá um ar melhor de limpeza né. Ainda mais que, né, tem o vizinho do lado, tudo. Né, se tá cheirando bem né. Truco Vanderlei. Opa, bom dia meu querido. Ah não Vanderlei, você contando que lavou o banheiro do mato, e um vizinho passou e gritou o truco. Depois dessa, eu vou embora que tem mais futuro.